Eu não aguento mais, meu Deus, que desespero Mão chego na balada, mulherada, mete o dedo Eu não aguento mais, meu Deus, que desespero Mão chego na balada, mulherada, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo Quem que é isso, mulherada? Pede o dedo na minha cara, dizendo que não preto Mulher, pega jovem, é uma coisa que eu detecto Se liga, mulherada, que eu não fico só Já peguei sua mãe, sua tia e sua avó Enquanto os bem-bóis ficam na ostentação As mina quer na minha, só com oi, detação Tem banja no dinheiro, achando que é um tal Você vem lá com ela e as meninas pagam a pau No final da balada, mulherada, no apê Logo de manhãzinha, as calcinhas recolher Chega na minha velha, o que é isso aqui? Calma, mãe, tô vendendo lingerie Eu não aguento mais, meu Deus, que desespero Mãe chego na balada, mulherada, mete o dedo Eu não aguento mais, meu Deus, que desespero Mãe chego na balada, mulherada, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo na minha cara, dizendo que não pego Mulher, pega junto, é uma coisa que eu entendo Se liga, mulherada, que eu não fico só Já fiz sua mãe, sua tia, sua avó Enquanto os bem-bóis ficam na ostentação As mina quer na minha, só com oi, detação Tem banja no dinheiro, achando que é um tal Tô sendo uma vela e as meninas pagam pão No final da balada, mulherada, do apê Logo de manhãzinha, as calcinhas recolher Chega a minha velha, o que é isso aqui? Calma, mãe, tô vendendo lingerie Eu não aguento mais, meu Deus, que desespero Mãe chego na balada, mulherada, mete o dedo Eu não aguento mais, meu Deus, que desespero Mãe chego na balada, mulherada, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo 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 Mete o dedo na minha cara E fala que me ama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí